Opa! Ricardo Sander aqui, do Centro Suzuki Indertuba e do canal Dicas para Violinistas do YouTube. E nesse vídeo aqui, vou falar pra vocês que querem saber o que é tocar oitavado. Ricardo, eu escutei falar isso na minha igreja. Toca oitavado? Fulano toca oitavado? Você sabe tocar oitavado? Então, se liga nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. Bom, e antes então de começar a falar sobre esse assunto, queria lembrar você de assinar o canal, clica aí no inscrever, né? Ou no subscribe aí embaixo, em algum lugar está escrito para você se inscrever no nosso canal Dicas para Violinistas, ok? E também seguir a nossa página no Centro Suzuki Indertuba no Facebook e também no Instagram Centro Suzuki Indertuba, ok? Então segue a gente aí e tem o grupo do Facebook onde a gente, o pessoal faz perguntas, discute algumas coisas lá. Um grupo no Facebook chama Dicas para Violinistas Centro Suzuki Indertuba, ok? Bom, então entrando agora no assunto sobre tocar oitavado. Ricardo, o que é tocar oitavado? Tocar oitavado, que o pessoal fala, né? Eu nem sei se isso existe, essa expressão, como uma expressão oficial, né? É uma expressão que o pessoal fala na igreja, que é o quê? Por conta de ter tantos instrumentos e o pessoal às vezes tocar tão forte na igreja, né? Então às vezes você pega as orquestras, os grupos das igrejas, tem... Eu já cheguei uma vez que eu estava na igreja por cima assim e olhei, tinha 23 saxofones. Então você imagina 23 saxofones tocando junto? Não é fácil, né? Bom, trombone, tuba, genes, enfim, diversos instrumentos, clarinetes, trompetes, né? São vários instrumentos de metais, de metal. E aí o pessoal começou a tocar, acredito na igreja, tocar uma oitava acima. Uma oitava acima é o tocar oitavado. Então, por exemplo, o cara, ao invés, está escrito lá no inário, né? Do camarada lá escrito o dó, terceiro dedo no violino, terceiro dedo da corda sol. Que dó que ele pega e dá ali? Ele dá o dó, segundo dedo da corda lá. Uma oitava acima, tá? Então isso aí que é o tocar oitavado. Então ao invés de ser dó, ré, mi, fá, ele faz dó, ré, mi, fá, uma oitava acima. E aí tem ainda o pessoal que consegue fazer, né? Aqueles artistas, os famosos artistas, né? Que a gente conhece aí, que nem o do vídeo do Cavalete, que eu já publiquei aí. Aqueles artistas que fazem duas oitavas acima, né? O tenor duas oitavas acima. Aqueles pessoal que gosta de dar aquela parecida, né? De chamar atenção, né? E não quer dizer que está detonando, né? Mas está chamando atenção. Enfim, então isso aí que é o tocar oitavado, ok? Ricardo, é certo? É errado? Não sei. Não sei te dizer, tá bom? O que eu vou te falar é o quê? O que você for fazer, faça bem feito. Se você vai tocar, se você quer tocar um oitavo acima, primeiro treina antes de tocar. Porque a grande maioria, né, na igreja, quando a gente vê lá tocando, se você pegar o camarada e falar pra ele, ó, para todo mundo, toca só você sozinho, aí o cara vai começar a tocar na oitava que está escrito lá no inário, né? Aí dá vontade de falar pro cara, não, 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 toca do jeito que você estava fazendo aí, uma oitava acima, né? Então eu acho assim, pra você saber se você está pronto pra tocar uma oitava acima, o oitavado, né? Toca sozinho, primeiro. Toca pra sua mãe, pra sua avó, pro seu pai, pra sua tia, pro seu vizinho, pra sua mulher, e vê se eles acham que está bonito. Se você sozinho conseguir tocar uma oitava acima, bonito, então vai lá e toca na igreja, porque vai estar bonito também, tá bom? Então essa é a dica, que é o oitavado e se toca ou não toca, ok? Então, eu não condeno falar assim que está errado, não. Poxa, às vezes a gente está na igreja lá tocando, você não consegue escutar o próprio instrumento. Então, às vezes você, sei lá, uma parte que às vezes você quer fazer ali uma oitava acima, que você acha que fica mais bonito, né? Enfim, faça o que você achar melhor, mas, importante, faça bem feito. Não faça de qualquer jeito, não faça correndo o dedo, desafinando, tocando de qualquer jeito, não. Treina na sua casa antes de sair fazendo, tá bom? Ok? Essa é a dica, espero que você tenha gostado. Compartilha esse vídeo, convida os seus amigos, mostra para os amigos que você já viu tocando o oitavado, né? Uma oitava acima, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, até mais.